Fala galera, trazendo um vídeo pra você aqui galera, tô com esse PS2 aqui que ele tá desligando galera Tipo, você bota aqui na tomada de boa, você liga ele, aí depois que você desliga ou reseta ele Chega um tempo que ele pega e para de ligar, então a gente vai fazer uma pequena manutenção Pra ver se ele para de ficar com esse negócio, ó, ele liga normal, repare, deu vídeo Dessa vez funcionou aqui normal Funciona normal Tá até pegando um joguinho aqui, só que a mídia, o drive tá até barreado galera Então tá rodando fraco, não tá lendo direito, fazendo a leitura um pouco ruim Então a gente vai instalar o OPL nele também, então isso fica para o próximo vídeo Nesse momento eu vou fazer o vídeo de como resolver esse problema de ele estar desligando Entendeu? Ó, ligando normal, pá Aí chega um tempo que eu vou resetar Eu resetei aqui Vou desligar Ó, desliguei Vou ligar de novo Tá desligando Eu acho que ele fica assim com o tempo Vamos ver Vou deixar ligado de novo Ó, liguei de novo, vou resetar de novo Resetei Ó, até agora tá ligando e desligando normal Ó, mas chega um tempo que ele para de dar vídeo Entendeu? Ele liga aqui, você reseta, você vê que ele parece que tá funcionando Mas, ó, vou resetar de novo Vamos ver se ele... Não, até agora tá de boa Então vou botar para ele dar esse defeito aqui quando der o volto Aí galera, já tá funcionando por um tempinho já aqui, ó O GTA rodando O PS2 ligado, mas se liga Eu vou tentar desligar aqui Reniciei Vamos ver se ele vai abrir direito Ó, ó lá, ó Reniciei E ele não deu vídeo Deu sem sinal lá no monitor Ou seja, esse é o BO dele, né O problema dele Ó lá, vou reiniciar de novo E reiniciar de novo Tá vendo? E ele continua do mesmo jeito Reniciar de novo Vou desligar Ó Desliguei Tá vendo ali? Luz vermelha Vou ligar, ó Aí ele não dá mais vídeo Então a gente vai tá tentando resolver isso Né, eu vou abrir ele Vou ver o que é que tem ali dentro O que é que tá acontecendo Ele tá travando Alguns jogos E tá acontecendo isso aí Então antes da gente jogar o OPL E resolver O problema do disco A gente tem que resolver primeiro isso Ele tá desligando, né Então vamos lá A gente vai ter que abrir Bom, com o PS2 aqui Eu já tirei todos os negócios dele aqui Que tampa as entradas do parafuso Vejo que tem faltando aqui um parafuso Tá faltando um aqui Aqui tem E tem Então a gente vai tirar só esses daqui, ó Beleza? A gente vai remover esses daqui E abrir ele aí Beleza Já chegamos dentro dele aqui, né E o que é que eu quero aqui Olha, galera Eu quero ligar ele E testar pra ver se esse cule aqui tá rodando Por quê? Porque eu senti que esse negócio aqui Tá esquentando demais Só ficou um pouquinho ligado Não ficou nem 10 minutos Pra cá Ele assenta a temperatura aqui Mesmo estando na frente do ventilador Ventilador aqui Batendo aqui mesmo Depois de abrir Ainda tá quente Tá esquentando demais Ou seja Esse dissipador não deve estar encostando aí Tá vendo como tá aqui, ó Repare que eu tô empurrando ali, ó Deve não estar encostando nos componentes Que tem que encostar Ou esse cule não tá rodando Ou a gente tem que dar um jeito aí Do que que tá acontecendo, né Então eu vou desmontar aqui Tirar isso aqui de cima E vamos dar uma olhada nessa placa Olha galera, parece que a gente não vai nem precisar ir tão longe Já percebeu que aqui é Que tá com defeito Que é esse Essa ventoinha dele aqui, ó Eu ligo aqui, ó Repare lá dentro, ó Vou botar bem aqui assim pra vocês poderem ver, ó Tá vendo ali? Lá dentro é onde o bagulho roda Vou ligar ali o PS2, ó Como vocês podem ver lá o botão tá vermelho Vai ficar verde, ó Tá vendo? Ele não dá sinal nenhum quando liga Eu não creio que ele deve ter que ficar Esquentar um pouco pra depois girar Eu creio que ele tem que girar logo de cara, né Eu creio que quase todos os PS2 é assim Vou tirar aqui o negócio do cooler Botar de novo no local Vamos ver Ó Nenhum sinal Mas antes eu vou botar tensão aqui nesse cooler Pra ver se ele vai rodar Se ele estiver girando Assim eu vou ter o teste completo, né Ó, diriguei Vou ligar de novo Liguei Ó Nada Ele não roda de jeito nenhum Vou dirigar aqui Tirar da tomada E vamos ver Bom, galera Como vocês podem ver Eu tenho um cooler aqui, ó Entendeu? Tenho um cooler aqui Agora eu não sei se esse cooler aqui tá bom, né Vou colocar ele no local desse Vou instalar E vamos ver se ele vai rodar de boa E se o PS2 vai ficar com aquela Aquela agonia ainda de Não querer ligar direito Eu ia tirar tudo isso aqui Pra poder ver aqui embaixo Mas eu percebi que tem um negócio aqui do dissipador Que é o original do PS2 Então eu não vou tirar Só preciso que o cooler fique funcionando mesmo Então vamos remover e ver se vai estar funcionando Aí galera Agora sim, ó Troquei aqui o cooler Repare Vou ligar ali o PS2 Você tá vendo aqui Vermelho Ó Se liga ali o cooler Ó lá, ó Rodando Então era só isso mesmo Entendeu? Daí tava esquentando demais Aí quando esquenta ele começa a travar Fica lento Né? No roda o disco direito Aí você tenta ligar ele de novo Ele não liga Só liga depois de esfriar Entendeu? Então foi esse o problema galera Não foi muita coisa Achei que eu ia ter bastante trabalho Mas não tive não Achei que eu ia precisar fazer uma limpeza Alguma coisa Você acha que esse PS2 deve estar podre por dentro Mas não Tá de boa Agora eu vou fazer os testes completos Mas antes deixa eu contar a história desse PS2 É... Uma mulher deu pra um carinha Um menininho aqui Filho do cara aqui Amigo da gente aqui Cara super gente boa também Deu pro filho dele Esse PS2 aí só tava com o cabo de força De ligar O cabo do monitor Que também tá meio barreado Da TV né Na verdade Tá meio barreado É... Só Não deu controle Aí ele perguntou se eu tinha controle Eu falei Falei tenho velho Te vendo lá por 50 reais Até 40 faço pra você E o controle original galera Eu podia pedir muito mais caro Mas tá aqui parado Eu não tô utilizando o mesmo Aí falei Aí percebi que tava com esse problema Tava com o disco Né? Aí eu falei Falei pra ele Ó velho Aí seria melhor você botar o OPL Porque esse disco aqui Todo mundo sabe Quem teve PS2 Sabe que Normalmente o leitor Do PS2 Começa a ficar bugado Aí você tem que pegar o PS2 Botar de lado Virar Fazer um bocado de coisa Pra poder funcionar o CD E tanto que tem aquela agonia Aquela ansiedade Na hora de o Ler o CD Aí você fica naquele negócio Pra aparecer o PS2 PS2 A poder rodar E tem muitos jogos Que nem roda Como tava acontecendo Com o do GTA aí Né? É... Então o Flair Falei pra ele Ó velho Instala o OPL Você precisa do OPL Consegue uma mídia Vídeo que eu vou instalar pra você Cadê o cartão O memory card Ele não tinha Tinha dois aqui Dois memory card Aí o Flair Falei Você tem pendrive Ele falou Não tem O que tem lá Tá com música Tá com minhas músicas Aí o Flair Falei Bota aí Não Vou comprar Outro Flair Falei Vou fazer o seguinte Vou fechar um pacote Completo logo Tudo Então cobrei pra ele Por tudo Vou instalar o OPL Botar alguns jogos Dei um... Tem um pendrive Aqui de 16GB Vou dar o controle Vou dar o memory card Vou instalar os jogos Fiz esse serviço aqui Agora Botei Cobrei tudo Por 100 conto Pra ele Tá ruim galera Na verdade Tá muito É bom Tá ligado Se fosse outra pessoa Cobraria muito mais caro Mas Se você procurar Na OLX Nesses lugares Aí Você acha um PS2 Assim Desbloqueado Cartão de memória Tudo Até de 400 conto Ou 350 Você acha Então Eu achei mais certo Cobrar pelo menos Só 100 conto mesmo Então é isso Vamos testar ele Ver se ele vai tá Todo bom Funcionando de boa E Aí eu vou ter certeza Que Foi isso mesmo Do 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 cooler Realmente O cooler tava barreado Não tava girando Como vocês viram Botei o outro aqui E funcionou Sorte a minha Que esse daqui Também tá bom Então vamos lá É galera Como vocês podem ver O PS2 Tá funcionando Já de boa Agora Eu fiz até uma limpeza No negócio do disco Aí ó Ligado PS2 Aqui o controle O controle conectado nele Como vocês podem ver Controle conectado nele Vou apertar aqui Triângulo Passa aí né Triângulo Aí ó Funcionando de boa Até o jogo Tá pegando Que nem pegava antes Ele não entrava no jogo Ficava travando Marca sua porra Também ó Tá vendo Não pegava no jogo Pelo menos a mídia de CD Tá funcionando um pouco bem Entendeu galera Então vai dar pra gente Poder botar a mídia do OPL Né Com o arquivo do OPL E fazer E botar o jogo O OPL no cartão de memória O OPL vai no cartão de memória Fazendo os jogos Funcionar via Pendrive Então só isso aqui Já é necessário O videogame não tá mais Desligando Daquele jeito Dando Essa porra Tá andando sozinho Ah tá É O videogame não tá dando Mais aquilo de De Não querer mais ligar né Tirei esse defeito E até o jogo aqui Agora tá funcionando Deixa eu ver aqui Oxe não tem carro Não tem nada aqui Ah Apareceu um carro aqui agora Ih é dos homens Tá porra Tá vendo galera De boa Vou correr aqui um pouquinho Agora a imagem desse jogo É feão Esse jogo modificado aqui Ó Tá vendo Esse jogo tá modificado Que não é o GTA Original né Aí ó De boa Funcionando E é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal aí né Tirei o defeito que tava Realmente foi um defeito fácil Achei que seria algo mais complicado Mas não foi É Botei a mídia pra funcionar A mídia tá funcionando Até o jogo aqui Que não tava pegando Não tá pegando agora E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like Comenta embaixo aí Se te ajudou Se você precisar dessa ajuda E vai ter vídeo aí Do OPL galera O link vai tá na descrição Quando eu fizer o vídeo do OPL né Vai tá na descrição aí Pra vocês poderem assistir Meu vídeo de como é que faz Vou desligar aqui ó Vou reiniciar Vocês vão ver ó Ó Reiniciando Entrando normal ó Tchau 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 Obrigado.